Vê nesse GPV concessionária Fiat, final de semana aqui com feirão pra você. Tem a linha Fiat Zero Km também, o novo carro da Fiat estilo esperando por você e mais de mil carros, Manoel. Mais de mil carros com ótimas condições, é um feirão, é consagrado. Quem veio, indicou e a gente espera que esse final de semana, você que está procurando um semi novo, venha realizar um ótimo negócio e que as condições são imbatíveis. Por exemplo, entrada pra fevereiro? Então, de veículos a partir de 97 só pro dia 20 de fevereiro de 2003. Lá na frente, se você quiser, tem 100 entradas, você pode trazer o seu carro aqui, dar como parte de pagamento. Tem entrada, troca com troco, carta de crédito, vem pra vendas que você não deixa de fechar negócio. Quer ver exemplo? Palio Weekend, que ano é esse carro aqui? Esse é uma Palio Weekend 1.598 com vidro e trava elétrica, 14.390 reais. Tá, agora você pode vir pra cá, dar uma choradinha com a equipe do Manoel, aqui todo mundo, são mais de mil carros. Então, se você for procurar só aqui nesse showroom, tem mais de 15 opções de Palio Weekend, que eu tô vendo aqui, certo? Com certeza. Agora, ao lado, ó, tem um Siena 6 Machas, que ano que é o carro? Isso, é um 2000 com direção hidráulica, 13.990 reais. 13.990. E Uno? Uno, esse aqui é um Uno 2001, 2002. Isso, é um Uno Pire, já duas portas com limpador e térmico, 11.890 reais. Tá, e tem muito mais, são mais de mil carros esperando por você. Tancredo Neves? O endereço do feirão é Vênese Tancredo Neves, 1401. Aqui é Vila Mariana ou Ipiranga? Não, Ipiranga. Ipiranga ainda. E o telefone do ótimo negócio esse final de semana é o 6940-8000. 6940? 8000. Quer saber se eles têm o carro que você tá procurando? 6940? 8000. Vênese GPV. 7040. 8040. 8040.